Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem vindos a mais um vídeo Pessoal, como prometido no vídeo de hoje eu vou abrir essa caixa aqui que chegou pra mim da Disney Store Que é o vídeo de continuação dos bonecos aí do filme Os Incríveis 2 Hoje é um vídeo muito, muito esperado por muitos que queriam ver aí a Violeta Que hoje eu encomendei aqui pra trazer pro vídeo Pra vocês que gostam dos Incríveis e que pediram aí muito pra me trazer a Violeta Já deixa o like aí no vídeo e comente aqui embaixo qual é o seu personagem dos Incríveis favorito Pode deixar aqui nos comentários suas sugestões de vídeos, né? Que eu tô sempre lendo as sugestões Hoje é o vídeo 2, se você não viu o vídeo 1 Os primeiros bonecos dos Incríveis que eu consegui vai estar aqui no card Eu acho que é aqui, aqui no card de informações pra você ver aí Hoje então eu vou mostrar pra vocês mais 3 personagens aí Mais 3 na verdade bonecos dos Incríveis Espero muito que vocês gostem E agora chega de papo e vamos logo pra esse review Vem comigo! Então meus amores, bora abrir essa super caixa e ver o que que veio dentro dela Quais os personagens que vinham dela Na verdade eu acho que vocês já sabem, né? Por causa aí da capa e tudo mais, né? O nome do vídeo Mas eu vou abrir aqui com vocês pra ver direitinho cada personagem que eu comprei Que veio dessa vez na encomenda Que veio dentro dessa caixa imensa aqui Que eu comprei direto do site, né? Quem pergunta sempre pra mim aonde é que eu arranjei essas figuras Foi lá no site da Disney Store da Espanha Que eu encomendo minhas figuras de lá Quando não tem na loja eu encomendo de lá Então bora abrir essa caixa e ver de pertinho cada personagem Vamos fingir que estou abrindo pela primeira vez Bom gente, e o primeiro personagem que eu vou tirar aqui da caixa É a Violeta, gente A Violeta é essa personagem que todo mundo me pedia Jess, eu gosto da Violeta Minha personagem favorita é a Violeta Traz a Violeta, por favor Jess, é a Violeta Então está aqui a personagem da Violeta Que é essa personagem adolescente aí do filme, né? Que é bem legal E a boneca dela está bem parecidinha aí com a figura do filme A caixa dela é bem simples Assim como as outras que eu mostrei no outro vídeo, né? É bem, bem simples Tem aqui escrito Incríveis Os Incríveis 2, na verdade Incredibles 2 Que é o nome do filme em inglês Aqui está escrito o nome dela em várias línguas Mas é Violeta, como a gente conhece A fabricante dessa boneca é a Jack Pacific, né, gente? Aqui atrás, como podemos ver Tem ela, né? Com... Fazendo meio que um poder, assim E aqui mostra que a máscara dela é removível, né? Como ela vem aqui já sem máscara Ela vem com aquela máscara que encosta na cara dela e já cola Que eu já vou adiantar pra vocês que é um saco essa máscara Porque a máscara da Minha Senhora Incrível vive caindo Porque é uma borrachinha que não cola direito, sabe, gente? Então eu não gostei muito do fato dela ser de atração, assim Tu ter que encostar na cara dela E ela meio que cola Mas aí tu vai deixando na estante Quando é... Caiu ali a máscara Então não é uma coisa muito legal É uma pena que a máscara não fique muito tempo no rosto Então vamos abrir a boneca, né, gente? Pra gente ver como é que ela vem Gente, quanto lacre que vem essa doll E pronto, gente, já tiramos ela da caixa Então essa caixa não serve mais pra nada E aqui está a nossa Violeta Essa personagem vem com cabelo muito, muito lindo Sério, eu adorei o cabelo dela Que é nesse tom meio roxo, sabe? É um azul puxado pro roxo Que é muito, muito legal, gente A roupa dela é toda meio cromatizada Eu acho que é assim que se fala Que é uma roupa aí toda bem feitinha No uniforme dos incríveis, né, gente? Unicórnio... Unicórnio... É o uniforme dela, né? Dos incríveis Que eu acho ela muito, muito legal A gente já viu aqui no trailer Que ela joga esse uniforme na parede É adolescência o que ela tem? Então eu estou super ansiosa Pra ver qual vai ser a participação dela Nesse filme novo E ela está com um cabelo Que não tem tanta cola Mas ele está meio marcadinho Da caixa, né? Que ele vem com lacradinho Então é uma lavagem com água morna O cabelo dela fica bem, bem lisinho Ela vem com essa fita laranja aqui em cima Que é muito fofinha Os olhinhos dela são um tom de azul Meio pro roxo também Igual o cabelo dela Que é... e vem nesse tipo de olho acrílico Parece que é um acrílico separadinho, sabe? Que dá uma profundidade toda diferente pra boneca Assim como a Senhora Incrível vem Os sapatinhos dela são uma botinha normalzinha, né, gente? Bem simples As mãozinhas dela já vem com a luva E ela vem com a máscara, gente E a máscara, como eu já falei pra vocês Ela vem com uma borrachinha aqui atrás Que quando a gente encosta no rosto dela Ela meio que segura no rosto da doll Vamos ver se vai segurar aqui Prontinho, gente Aqui está a nossa violeta com a máscara Essa máscara, gente Dex Pacific, pelo amor de Deus Não me faça mais dó com esse tipo de máscara Porque, gente, ele não fica muito tempo no rosto Agora vocês estão vendo aqui no rosto Porque eu recém botei Mas, tipo assim, se eu deixar na estante Por uns dois dias Daqui a pouco a máscara está no chão Então isso eu não gostei muito Então, gente, eu não gostei muito Dessa questão da máscara Mas a doll, com certeza, é muito linda Está faltando nenhum suporte, né, gente Para a gente deixar ela exposta aí Na nossa estante melhor Mas eu adorei a doll Comentem aqui se vocês gostaram da Violeta Porque eu estou apaixonada É uma das minhas personagens favoritas aí Das dolls do filme, né Então agora a Violeta vai ficar aguardando aqui Os próximos personagens Que eu vou abrir aqui com vocês Fica aqui um pouquinho Sério, gente, essa água e o Nicole é muito gostosa Tem um gostinho de morango Bom, gente, o próximo personagem Que eu vou tirar aqui de dentro Tan, 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 tan Sonhos Tambores É o Senhor Incrível com o Zezé, gente Sim, é o personagem aí do Senhor Incrível Jesse, mas você já abriu outro Senhor Incrível no vídeo passado? Sim, gente, eu já abri o Senhor Incrível no vídeo passado Um outro Senhor Incrível, né Mas não era esse com roupinha Aquele Senhor Incrível é mais assim Playline, ele fala e tudo Mas ele não tem roupinha de tecido E eu gosto Comendo cabelo Ai, caiu meu negócio da cabeça E eu, como eu falei no vídeo passado Eu queria muito esse Senhor Incrível com a roupinha, né, gente Porque eu sou total Barbie E a gente gosta mesmo de coisinhas de roupinha E eu achei que esse Senhor Incrível está mais bonito que aquele, né Porque ele está mais assim Combinando com essa coleção da Jax Pacific Já que toda a coleção da Jax Pacific tem roupinha Então está aqui o Senhor Incrível e o Zezé, né Que é o filhinho dele Então bora tirar esses dois grandes personagens da caixa E ver como é que eles são de pertinho Soltei já o Zezé, gente Essa fofura que eu adoro Bom, gente, tiramos já esses dois lindos da caixa O Zezé é uma fofurinha, gente Sério, o Zezé é o meu personagem favorito E ele é muito fofinho Ele é o único que não tem roupinha de tecido Que nem o Senhor Incrível e o resto da coleção Porque eu acho que ele é muito pequenininho Eles resolveram não fazer ele com roupinha de verdade Mas vamos então começar mostrando o Zezé Ele está muito, muito fofo Sério, a roupinha dele brilha toda, toda, toda Para dar essa intenção aí De dar roupa dos incríveis mesmo, né Que tem esse brilho E ele é um personagem muito fofinho Não tem muito o que falar dele Porque ele é só, tipo, muito cute E eu adorei fazerem ele, né Nessa escala certinha Só estava faltando flecha Gente, eu estou louca para eu conseguir um flecha Não apareceu ainda nenhum para eu comprar Mas assim que aparecer Eu vou trazer e mostrar aqui no canal para vocês Nas pernas ele não é articulado, tá, gente Ele só é articulado nos bracinhos E na cabeça Ele não para de pé sozinho, viu, gente Eu duvido que ele não ande ainda no filme, né Mas tá aqui Esse foi o Zezé Temos também o Senhor Incrível Ele tá muito, muito grande Fizeram um boneco muito, assim Robusto mesmo, sabe E ele também vem com aquela máscara de atração, gente Ih, gente, eu acho que o Senhor Incrível não vou conseguir colar Bom, gente O Senhor Incrível não cola igual o dos outros Ele fica caindo já de cara Isso aqui devia ficar, né, gente É a máscara dele Sem a máscara as pessoas descobririam quem ele é E não cola direito Fica caindo a máscara dele Não gostei dessa parte, não, do boneco Mas, tirando a máscara Ele é um personagem muito bem feito A roupa dele é assim como a dos outros personagens É de tecido, né, gente Ele não tem articulação no joelho Eu achei que tinha Ele não tem muitas articulações Como vocês podem ver Ele tem uma bota de borracha Que dá para tirar, pelo que eu estou vendo Deixa eu tentar tirar É, gente, é bem difícil de tirar a bota de borracha Então eu não vou tirar a bota Mas a roupa dele toda sai com um velcro que tem aqui atrás, né Nas costas dele Ele tem articulação aqui no cotovelo Não tem articulação na mão Para rodar a mão, tá, gente? Não tem Só no cotovelo e no braço, vamos ver E no braço também tem um pouco de articulação Mas é bem limitada Na cabeça A cabeça só gira para um lado e para o outro E na perna, como eu mostrei para vocês Ele não articula o joelho Como no outro que eu mostrei para vocês Que tinha articulação Esse, infelizmente, não tem articulação Apesar do boneco ser mais bonito A máscara não cola Ele não tem tantas articulações Aí fica a escolha de vocês Qual que vocês vão preferir ter Se é aquele que fala Ou este Das Jack Pacifics Não sei quais outras marcas vão lançar, né, gente? Mas Por enquanto temos estes Agora o Senhor Incrível Vai ficar esperando aqui E o Zezé Também Essa fofura Vai ficar esperando Porque eu vou abrir agora O último personagem O último boneco de hoje A última figura de hoje Que é É um personagem Na verdade É um personagem Que eu acabei já de mostrar para vocês Esse bonecão aqui Gigante Que é em escala real Do Zezé E ele é muito, muito lindo, gente Essa figura aqui É a máscara dos bonecos, né? Que tem dos incríveis E ele fala, gente Ele interage um pouco E ele tem aqui vários de Zezé Dá para mostrar aqui Que a cara dele fica vermelhinha, olha E eu estava louca para testar E ver esse boneco Pessoalmente, gente Eu estava muito ansiosa Para ver o Zezé Sério, muito, muito E ele vem com esse esquilo Esse guaxini Sei lá, aqui do lado dele Que eu não conheço ainda Porque a gente ainda não viu no filme, né? E eu, então Estou muito ansiosa Para ver ele funcionando Então bora tirar o Zezé da caixa Para a gente ver direitinho O que esse boneco lindo faz Ai, gente Que cute Ele vem com um rabinho De pelinho mesmo Sério, muito cute Então, gente Na caixa Vêm essas duas figuras Que um é esse esquilo Guaxini Sei lá, esse bichinho aqui Eu não sei o que ele é E ele vem com esse rabinho De pelo Que dá uma agonia De pegar na mão Que dá uma sensação esquisita Mas a gente não sabe O que ele faz no filme, né? Ele é articulado aqui na cabeça Como vocês podem ver E tem o Zezé, né, gente? Que tem esse cabelinho Muito, muito fofo E ele tem uma roupinha, gente Ai, sério Ai, parece um bebezinho De verdade, sério E ele tem esses olhos De acrílico, gente Que são muito, muito fofos mesmo Eu tô apaixonada por ele Ele é bem articulado Ele mexe as mãozinhas, olha Ele mexe o cotovelo também, ó Mexe o cotovelo E o braço inteiro, né? O Zezé é todo articulado O pé vai pra frente e pra trás E o diferencial desse Zezé É que dizem que tem que apertar Aqui na barriguinha dele Pra ver o que acontece Vamos apertar então Pra ver o que acontece Com o Zezé Gente! Ele... Gente, que incrível! Gente, eu vou apagar uma luz Pra vocês verem melhor Os efeitos que esse boneco faz Tá quente! Ah, ah, ah 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 Como vocês puderam ver, meus amores Ele é muito, muito cute Ele tem várias frases Ele tem vários sons, né? Na verdade E ele pisca Ele acende os olhos Ele pega fogo É muito, muito legal Eu adorei o boneco do Zezé É o meu favorito do vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo dos incríveis Dessa vez Que eu achei realmente muito incrível Quem gosta dos incríveis Vai ter que ter esse Zezé Porque, tipo É uma fofura demais Esse boneco E ele é super, super interativo Esses personagens Do vídeo de hoje Já merecem Um like Aí no vídeo, né Pessoal Compartilha com seu amigo Que é louco por Zezé E louco pela Disney Isso aqui tá caindo Gente, eu falei pra vocês Que seu negócio Tá sempre caindo As pessoas lá Que botam na internet Nunca caem as pedrinhas Minhas pedrinhas Tão sempre caindo Então, meus amores Terminando mais um vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo dos incríveis de hoje Se você gostou É claro Não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Que ajuda muito o canal Já se inscreve Que tem vídeo toda quarta e sábado De colecionáveis Aqui pra vocês Tá bom, meus amores? Se inscreva e ative o sininho Que isso é muito importante Pra vocês receberem As notificações Não esqueça de comentar aqui Botar sua opinião Dos personagens Que vocês querem ver Nos próximos vídeos Sugestões são sempre bem-vindas As minhas redes sociais Como sempre Vão estar aqui na tela Lembrando que no Instagram Eu tô sempre aí Trocando uma ideia E conversando com vocês Meus amores Vocês sabem Lá no Instagram Pula lá no Instagram Eu tô sempre postando Alguma coisa Alguma boneca Alguma coisa Alguma pergunta pra vocês Então, bora lá no Instagram Agora então, meus amores Só me resta deixar Ah, é claro O meu grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Eu vim pra...